Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E dando continuidade aos vídeos do canal, nós vamos apresentar hoje, dia 28 de janeiro, o cenário atual de temperatura da superfície dos oceanos. Estamos abordando a questão das anomalias, que são os desvios em relação à média, mostrando em que regiões oceânicas as águas estão quentes, em que regiões oceânicas as águas estão frias. E essas regiões são fundamentais para determinar o padrão de distribuição dos ventos em altitude. Sobre várias regiões e também o transporte de umidade para o continente, que ao interagir com o calor, poderá beneficiar ou não várias regiões, especificamente do território brasileiro. Então a nossa análise hoje começa pela região do Nino 1 mais 2. Que região é essa? Conforme a gente vem abordando, região do Nino 1 mais 2 fica na costa do Peru e do Equador. Ela influencia a temperatura das águas do Pacífico na costa do Peru e do Equador, influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre a região sul do Brasil. A Laninha teve início em setembro do ano de 2020. A região do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, ela acompanha a tendência de resfriamento da Laninha. Por quê? Através da circulação oceânica, que é um espelho da circulação atmosférica, as águas da região do Nino 1 mais 2, que ficam na costa do Peru e do Equador, elas são transportadas pelas correntes marítimas para o centro do Oceano Pacífico Equatorial, que fica lá na região do Nino 3, 4. que fica justamente entre as latitudes, ou melhor dizendo, as longitudes de 120 e 170 graus oeste. Então, o Nino 1 mais 2, desde setembro de 2020, ele está com temperatura abaixo da média. E ano após ano, a região sul do Brasil vem colhendo prejuízos, principalmente no setor agropecuário. Agora vejam, o aquecimento na região, nós estamos observando aqui, do início de novembro até especificamente o dia 28 de janeiro, há uma tendência na série de dados de redução das anomalias negativas na região do Nino 1 mais 2, ou seja, as águas na região do Pacífico, que ficam na costa do Peru e do Equador, elas vêm acrescendo gradativamente, desde o dia 5 aproximadamente, e até um pouco antes disso. A tendência é de aquecimento. Lá, por volta do dia 5, o resfriamento, ou desvio, de anomalias negativas, era da ordem aí de 1,7 graus Celsius abaixo da média. Hoje, dia 28 de janeiro, o desvio é de apenas 0,042. O que é que isso aqui vem indicar? Que a precipitação pluviométrica, aos poucos, ela deve voltar para a região sul do Brasil. No entanto, é necessário a gente frisar que até aproximadamente o dia 9 de janeiro, conforme eu tinha monitorado, as anomalias de temperatura na região da costa do Peru e do Equador ainda eram da ordem de menos 1 graus Celsius. Quer dizer, o resfriamento na costa do Peru e do Equador, até o dia 9 de janeiro, ele era intenso. E a atmosfera, ela demora um certo tempo para se adaptar ou se adequar às novas condições oceânicas, assim como está havendo com a atmosfera da região sul do Brasil. A chuva em janeiro foi irregular e abaixo da média na maioria das áreas da região, conforme eu previ, a chuva em fevereiro, os totais pluviométricos vão melhorar. Eu previ que a chuva em fevereiro já é de normal abaixo da média, ou seja, na média ou abaixo dela, mas ela continua ainda muito irregular. Porque a atmosfera, repito, da região sul ainda vai continuar respondendo ao resfriamento intenso, pelo qual a região da costa do Peru e do Equador, que é a região do Nino mais 2, passou nos últimos dois anos e meio. Então, a tendência para fevereiro, para a região sul do Brasil, é de uma chuva irregular também. Agora, a região do Nino 3,4. Essa aqui influencia diretamente no padrão de distribuição dos ventos de altitude sobre as regiões norte e nordeste do Brasil. E tem uma influência significativa no principal sistema meteorológico gerador de chuvas no norte do nordeste e no norte da região norte, que é a zona de convergência intertropical. O semiárido do setor norte do nordeste, que tem a sua quadra chuvosa de fevereiro a maio, e o norte da região norte, são diretamente influenciados pela atividade da zona de convergência intertropical ou zona de instabilidade permanente. Nós vemos aqui, no dia 5, aproximadamente, de novembro, A anomalia na região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, era da ordem de 1 grau Celsius abaixo da média. O desvio na região do Nino 3,4, médio, era da ordem de 1 grau Celsius abaixo da média. Atualmente, esse valor está em menos 0,913. Ou seja, há uma tendência de manutenção das condições de resfriamento na região do Nino 3,4, que fica no centro do Oceano Pacífico Equatorial, e que influencia diretamente no padrão de circulação atmosférica e, consequentemente, da precipitação plurigeométrica sobre o norte da região norte e sobre o semiárido do setor norte do nordeste. Na verdade, todo o setor norte do nordeste é influenciado pela circulação dos ventos em altitude associada à temperatura das águas do Pacífico na região do Nino 3,4. E aqui, nós observamos o cenário atual de anomalias de temperatura da superfície do mar no final de janeiro. Hoje, dia 28. Aqui é o Nino 3,4. A seta está indicando essa região aqui. Conforme já frisamos, ela influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre o norte das regiões norte e nordeste do Brasil. Essa região, que é o Nino 1 mais 2, também já frisamos anteriormente na análise dos desvios de temperatura nessa região, ela influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude e da temperatura sobre a região sul do Brasil. Essas duas regiões do Pacífico influenciam na circulação atmosférica sobre as regiões norte, nordeste e sul do Brasil. Agora, fornecimento de umidade para atuação de sistemas meteorológicos precipitantes aí vai depender da temperatura ou, melhor dizendo, e de forma mais consistente, da anomalia de temperatura em várias regiões do Oceano Atlântico. A região sul do Brasil é influenciada pela umidade que vem do Atlântico Sul-Sudoeste. Observamos, nessa atualização, que o Atlântico Sul-Sudoeste está bem quente. Isso vai implicar uma melhoria, uma pequena melhoria do padrão de chuva na região sul, agora no mês de fevereiro. Além disso, conforme já frisamos, as anomalias de temperatura na região do Nino 1 mais 2, que ficam na costa do Peru e do Equador, elas estão, hoje, praticamente num desvio zero. Ou seja, as anomalias negativas praticamente desapareceram. Então, o que é que é de se esperar? Ainda em fevereiro, uma chuva irregular, mas várias localidades da região sul poderão registrar chuva significativa. Então, a variação da chuva na região sul, da quantidade de chuva, é de normal a abaixo da média no mês de fevereiro. Essa região aqui, região do Atlântico Sul-Sudoeste, fornece, através dos ventos de altitude, umidade para interagir com as frentes que adentram na região sul e sudeste. Ela está bem quente. Então, a contribuição de umidade para o sul e para o sudeste vai ser maior para interagir com as frentes que adentrarem nessas duas regiões. A Atlântico Sul na altura da costa leste do Nordeste. O nome está pequeno, mas para que vocês saibam que esse aqui é o Atlântico Sul na altura da costa leste do Nordeste. Ele não está com temperatura ideal ainda. É por isso que nós vivenciamos agora, no mês de janeiro, chuvas bem irregulares no semiárido do setor norte do Nordeste. Então, o semiárido da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, extremo norte da Bahia, semiárido do Ceará, tiveram em várias localidades chuvas significativas, mas em várias localidades também pouca chuva. A chuva foi mal distribuída. É comum isso acontecer em janeiro? É. O Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, ele só está bem quente no mês de janeiro, em anos que tendem a ser bem chuvosos, como foi em 2020. Em 2020, desde o começo do mês de janeiro, o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, estava bem quente. Todos os fatores colaboraram para que o ano de 2020 fosse um demarcador de águas na região. Por quê? Foi um ano que beneficiou o setor rural e beneficiou também o setor urbano. Por quê? Além dos agricultores terem colhido no setor norte do Nordeste boas colheitas, formou muita pastagem e foi um ano também de enchimento de pequenos reservatórios. E para a população urbana do semiárido do setor norte do Nordeste, 2020 foi um ano espetacular, porque a maioria dos grandes açudes que abastecem cidades do semiárido do setor norte do Nordeste tiveram grandes recargas no ano de 2020. Agora aqui o Atlântico Norte. Essa região aqui, no ano de... Desde 2018, vem se apresentando com temperatura abaixo da média, que favorece boa chuva no semiárido do setor norte do Nordeste, porque ajuda a projetar zona de convergência intertropical dentro da sua climatologia durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio do semiárido do setor norte do Nordeste. Com isso, a região pode registrar chuvas de melhor qualidade. Em 2020, isso aconteceu. Em 2021, o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, não colaborou e a chuva foi irregular. Mas, desde 2018, o Atlântico Norte, ele vem se apresentando com temperatura abaixo da média, que é um aspecto positivo. Mas, agora, ele está mais quente que o normal. A expectativa é que essas áreas de anomalia negativa se propaguem e, no lugar dessas águas mais quentes que o normal, surjam anomalias negativas de resfriamento. Que essas águas do Atlântico Norte fiquem mais frias do que o normal para que a Zecite possa se deslocar mais para o sul, provocando uma chuva de melhor qualidade sobre semiárido do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, extremo norte da Bahia, semiárido do Ceará, além da região central do Piauí, no período de fevereiro a maio. Então, por enquanto, se a gente analisar, está invertido o cenário. O Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, aqui, está mais frio do que o Atlântico Norte. E o cenário aqui é desfavorável para boas chuvas na região. No entanto, ele pode mudar ao longo do mês de fevereiro, que eu indiquei que o semiárido do setor norte do nordeste poderá ter boas chuvas no mês de fevereiro. Vamos aguardar. Indiquei também que, por conta dessa conjuntura, a perspectiva é de um ano de 2023 com menos chuva na região do que foi o ano de 2022. 2022 teve quantidade, mas não teve qualidade, já que a oscilação má de julha se manteve neutra durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio da região e fez com que a maioria dos grandes assuntos que abastecem cidades do semiárido do setor norte do nordeste tiverem pouca recarga no ano de 2022. Então, o cenário é esse. De anomalias de temperatura da superfície do mar no final de janeiro de 2023. Peço a vocês que nos confiem um like e compartilhem e comentem para ajudar no crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos.